Filho Filho, estou notando você diferente Não senta mais na mesa com a gente Estou aqui é pra te ajudar Filho, é o teu pai que te interroga Você está envolvido com drogas Eu me preocupo com os passos teus Filho, alguns amigos estão lhe desviando Pois eu lhe digo aqui quase chorando São os seus pais que são amigos seus Pai, aos poucos fui sendo arrastado Por minha turma fui sendo levado E me forçaram a primeira vez Ah pai, no início foi uma experiência Eu não medi nenhuma consequência Inteiro duas e depois as três Olha pai, contra a correnteza eu estou nadando E nesta enchente estou quase afogando Estou usando mas não quero mais É pai, a turma me deixou aqui sozinho Estou perdido neste caminho Preciso muito de vocês, meus pais Pai, que bom você estar aqui comigo Porque sair sozinho eu não consigo Será que você me mostra a saída? Filho, eu e sua mãe e os irmãos seus Juntos, unidos nos braços de Deus Vamos em busca de uma nova vida Meu pai, que bom você estar aqui comigo Porque sair sozinho eu não consigo Será que você me mostra a saída? Filho, eu e sua mãe e os irmãos seus Juntos, unidos nos braços de Deus Vamos em busca de uma nova vida Valeu pai, meu filho Obrigado de Paulo e Paulino